Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e a gente está realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Melhores dublagens do Luan Gameplay Parte 5 Mamako Gameplay Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações Tendo uma continuação aí nessas compiladas do Luan Gameplay falando, fazendo dublagens, né? Aquelas dublagens do doido dele Bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Nigão se inscreve no canal Ativa o sininho se você é novo ou nova no canal Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks tá aqui, ó Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações E vocês já sabem o esquema do canal Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro! Depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria E aí, você tá bem, mano? Você tá bem, meu parceiro? Oi, meu parceiro? É, tô bem pra caralho, porra! Saiu no sangue da minha boca! Saiu no sangue da minha barriga! Tô tranquilão, meu nó! Tá tranquilo! Tá bem mesmo? Meu nó, toma isso aí, meu parceiro! Que porra é essa aí? Esse aí é o Spider-Man Com males, males morales, mano O novo que vai sair aí, mano O jogo vai tá carão, tá ligado? R$350, mané Eu peguei antecipado aí com a Sony, mano Vai review, morri Caralho, mané Porra, ele bem podia te dar o digital, né, mano? Pô, CD é feião Porra, mané Ai, na moral, rapaziada Alô, alô, rapaziada Menor, me deu o males morales aqui Confere aí, menor Ai, mané Esse males morales aí é a versão Star Dead, menor Caralho, ele não me deu o complete digital, menor Puta que eu parou O que a gente faz quando a polícia vem correr atrás de nós, meu nobre? Nós escala Caralho, tô pisando, mané Porra, tu parece um sacão de cocô, mané Qual é? Me ajuda aqui, menor Vou morrer, mané Vou morrer, mané Me ajuda aqui, na moral Ai, na moral, muito obrigado aí, meu nobre Vamos vender essas paradas aí Porra, menor Tu vai vender, mané Vai ter que me parcelar uma parcela, né Tá ligado, né Tu vem aqui no morro, perca o bagulho E não vai me dar uma parcelinha dos bagulhos, menor Tava aqui na minha área, porra Toma esse diamante aí, foda-se Venda essa porra também, menor Eu tirei ele com a força do meu pensamento Nossa, mané Como que tu tá fazendo isso pra flutuar essa porra aí, menor Tu é mágico, menor Tu é conchinha má Mariana, é conchinha mágica, meu nobre Que porra é essa, meu nobre? Por que, nobre Por que a Dora falou Mariana do nada? Muito bem, meu nobre Qual é, meu nobre? Porra, não quer passar aí Tem como liberar pra nós, não, meu nobre? Nós é novo aqui na quebrada, menor Qual foi? Libera aí pra nós Ai, não vai dar não, menor Que parada é essa aí Te conheço nessa porra Eu sei quem você é nessa porra, meu nobre Qual foi? Libera aí, Julen Gente, aperta a X Aperta a X pra ele liberar Aperta a X, galera, X Aperta Uuuuh Oxe, caraca Obrigado, garela Caranguejo mais leve Caraca, mané Conseguimos liberar a primeira fase Aí, menor Na moral, foi difícil Mas os nossos amigos do YouTube Nos ajudaram Aí, menor Para com essa porra aí, mané Aí, menor Tô fazendo um hang aqui, mané Tu não vai nem acreditar Que o bagulho Pô, teu maior cheirão de merda Essa porra Que isso, moleque? Quase botou fogo em nós Menor Ih, fudeu Aí, fica na moral E aí, meu nobre, mano Qual foi, menor Aí Pô, antes tu fez a comida ainda não Ô, 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 ô Quem falou em comida, menor Deixa eu dar uma cheirada Hum, isso me lembra buceta, menor 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 Olha só, está com cheirinho bom Que que tem aqui dentro Ah, tem a receita da minha avó, menor Minha falecida avó, entendeu Pera aí Minha avó pegava essa porra aí, ó Leite de mamaco Leite de mamaco? Eu adoro, meu nobre E aí Vai rolar o cozinho? Hoje ou amanhã, meu nobre? Tu tá ligado que tu me prometeu Se tem um amigo gordinho aí Eu adoro gordinhas Sabia disso, meu nobre? Meu parceiro também gosta de gordinhos Gente Do macho man É isso aí Eu também gosto de gordinho Ah, esqueci de falar uma parada, meu nobre Eu gosto de gordinho, meu nobre É minha pira Nossa pira, general Vambora, meu nobre Pô, todo mundo gosta de gordinho Menos é a menina, pô É a vida, meu nobre Caralho, mó pirocão na terra Ah, irmão Tu já tá profissional nessa cobracia, meu nobre Agora eu vou te ensinar o essencial, meu nobre Pra tu fugir da casa Chega aí, meu nobre Chega aí Caralho, tu é muito ladrão mesmo, hein, cara Como é que tu aprendeu isso aí, meu nobre? Caralho Boa, meu nobre Tu roubou tudo do jeito certo, meu nobre Agora chega aqui e sobe na bola Ó Se liga Porra, a nossa família é muito boa em subir na bola, meu nobre Caralho, mané Uma bola subindo em cima de uma bola Que poético Aí, vai tomar no teu cu, hein, maluco Tô te ensinando aqui a arte de ser ladrão, meu nobre Vambora Pra última sessão Menor Tu vai ter que aprender a saltar, ó Se liga nesse cuzão que eu tenho aqui, meu nobre A gente tem que saltar Tá ligado, meu nobre? Se tu aprender a saltar, tu vai ficar com um pau desse tamanho, meu nobre Porra, serinho, mané Mas o pau vai ficar... Menor, é sério, meu nobre Um tio meu salta mal tão, ó Se liga Aí, menor Na moral Vou ficar assim, não, hein Correr, menor Que porra é essa aí, cara? Caralho, mané Aí, menor Ele acordou Aí, menor Para com essa porra aí, menor Menor tá dormindo aí, menor Ele gosta, mamãe Ele gosta Olha só Tu namorando a nossa filha aí, meu nobre Veio conhecer nós, tá ligado? Aí, ele vem com... Coé, meu nobre Isso aí é esculacho, mané Vai, mano Coé, mano Coé, papai Papai Eu esqueci o que ele fazia Caralho, papai Bracinho da punheta, menor Aí, menor Olha aí Tu veio comer minha filha, né Seu vagabundo do caralho Tu acha que tu vai vir aqui? Vem cá Tu gosta de botar o pau na filha da boca dos outros, né Então vem aí Toma aí, seu vagabundo Não faz isso com o menino Tadinho dele Vai tomar no c... Minha porra Vai se f... Te meter a porrada, hein Ai, vai tomar no c... Também, vai se f... Para o cu de todo mundo nessa porra Vai se f... Vai se f... Ai, meu nobre Tá vendo o teu pau O teu pau é desse tamanho, menor Como é que tu vem aqui? Vem cá Vem cá Vem cá Coé, menor Ai, não, menor Ai Porra, f... F... Mané Aí, menor E o outro lá sem braço Beijo a minha filha Ah, papai Na melhor hora, menor Fudeu, chegou a hora Do curso online Ai, menor Vai embora Ai, tu fica aqui, menor Vou chamar minha filha Pra te conhecer Valeu, juregue Tô pegando isso, menor Ai, menor Osada, menor Cheguei, mané Show, Juli, mapinha, menor Puta que pariu Na moral Se jogar uma merda Por que tu tá jogando isso, mané Tu comprou a porra desse jogo, mané Espero que não Espero que você seja do futuro E tenha Botado a ISO no emulador E ter jogado de graça, menor Porque se tu comprou Essa merda Tu é doente pra caralho, menor Papo daí, menor Então vou te mostrar aqui Como é que é o caminho São quatro fases só Foda-se Caralho, mano Será que o jogo do Mengão Vai ganhar hoje, mané Caralho, Menguinho Hoje Aí, eu posso seguir no Flamengo E aí, meu nobre E aí, mano Quero falar com o maluco ali de cima, menor Não vai passar ali, não, mané Estreitão, líder É gordo pra caralho, menor Caralho, men Não tá foda, né Tu viu o Tchabitinha Quando o Flamengo Obre, caralho E fodeu, mané Ibramovics, caralho Aí O que que tu tá fazendo? Menor, quero passar lá Quero falar com o maluco Lá de cima, menor Ele me contratou com o bagulho Pode entrar, long game play Pode entrar, menor Long game play Cuidado aí pra me amassar a escada aí Que tu é gordo pra caralho, menor Ô, vai tomar no teu cu, hein Vai se foder Foi mal, menor Foi mal o caralho Vai ficar me zoando só porque eu sou gordo Vai se foder Foi mal, menor Eu só tava brincando com você, menor Foi mal Pra puder mesmo Cabeça de Deus esteja com você, irmão Calma, foi sem querer, menor Valeu Cabeça de... Acho bom Isso, mano Fica me chamando de gordo Comendo a mãe, aquela bagagunda Nossa, bicho Que errado Menor, ó Chegou teu PS5 aí, ó Ha, ha, ha Otário Caô, menor Vai tomar no cu A gente é rato Nós não joga videogame, porra Caralho, a mãe do Renan Fudeu, mané Porra, menor Mas ela é inofensiva, tá ligado? É uma galinha, menor É, é uma galinha Tô ligado Tá querendo entrar no morro aí, menor Tá querendo comprar uma parada de diferenças Tá ligado, meu nobre? Numa toxina aí, mutante Porra, menor Porra, isso aí não vai ter como desenrolar, não, menor Tá maluco? Quantos anos tu tem, menor? Vou desenrolar, não Eu tenho 32 É porque eu tenho nanismo Igual Ronaldinho Feito pra caralho Tome teu Ô, Renan O meu bode Tu já é morde, menor E aí? Se não é o Luan Gameplay, menor Caralho, quanto tempo, gordão Como é que tu tá me vendo, filha da puta? Porra, porque tu é muito gordo, tu No espaço ele fica com menos oxigênio Aí eu deduzi que era você chegando aí, menor Mas e aí, como é que tá? Eu já falei, menor Eu consigo te sentir, menor Eu sou cego mesmo, de verdade, menor Caralho, eu sou gordo assim Sim, menor, tu é muito gordo Tu meio que quebra a gravidade, tá ligado? Mano, sacanado, homofobia é pura, hein? Senta aí no sofá aí, tá ligado, menor Mano Pra descontar um bagulho aí que eu aprendi aí, entendeu, menor Eu vi tu fazendo live os caralho Ué, viu? Não é cego? E aí, tu viu eu fazendo live e aí? Pô, eu queria te doar 100zinho pra tu, menor Pra tu ficar feliz, tá ligado? Tu é gordão, tristão, tá ligado? Falei, pô, vou doar 100zinho pra esse mulher Quero ver ele feliz Mas eu lembrei que eu sou cego Não posso ver, nem enxergar Nem nada, menor Porra, mas tu me chamou aqui pra essa merda, cara? Mano Tomar no cu Bom, tá aí, gente, esse daí foi mais um dublagem do Luan Gameplay, né? Umas compiladas aí, muito maneiro, cara Gostei, tá de parabéns aí mais uma vez O canal do Mamá Gameplay Pra trazer esses compilados aí, cara Muito engraçado É... Bom, é isso Se vocês quiserem um próximo, só deixar nos comentários Tá bom? Espero que vocês tenham curtido aqui no react É... Deu pra dar umas boas risadas aqui, mano Cara, aquela parte lá do Resident Evil 7 O cara xingando a mulher, a mulher xingando Foi pesado, na boa, mano Caraca, parecia uma briga de casal mesmo É isso, gente Eu vou ficando por aqui Quero deixar um agradecimento aí A vocês que são membros do canal aqui do YouTube Vocês que tem me ajudado diretamente aí Ao meu trabalho Muito obrigado aí A todos vocês que tem me apoiado, tá? É claro, vocês que são inscritos do canal Não são membros, mas são inscritos no canal Vocês também me ajudam pra caramba Deixando um like Se inscrevendo E comentando também Enfim Deixando sugestões Tá? Então eu quero agradecer a todos vocês Também agradeço a galera da Twitch O pessoal que me segue lá E os inscritos também lá da Twitch Muito obrigado por estarem me apoiando Gente, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Mária Bochecha de nós